Salve a todos nossos ouvintes e seguidores, serão todos bem-vindos. Começa mais um boletim Papo Veloz, que traz as notícias mais importantes desta quinta-feira, dia 19 de maio. A dificuldade que a diretoria da Fórmula 1 está colocando para uma possível entrada da Andretti na categoria fez algumas vozes e levantaram-se contra. Zac Brown, diretor da McLaren, já havia se posicionado a favor da equipe de Michael Andretti. A Alpine também apoia a entrada do time. Agora, de forma bem mais ríspida, Mike Ruh, diretor da Ganassi na IndyCar, elogiou o trabalho da equipe rival. Em entrevista ao site The Race, Ruh saiu em defesa da Andretti, criticando fortemente a rejeição de muitos na Fórmula 1 para a entrada do time estadunidense na categoria. E dizendo, inclusive, que a categoria, as equipes e seus diretores deveriam se envergonhar da rejeição que tem demonstrado unicamente por não quererem dividir os lucros com mais uma equipe. Além da IndyCar, a Andretti disputa a Fórmula E, a Xtreme E e os Supercars em parceria com a Walkinshaw. A Fórmula 1 anunciou que não vai preencher a data reservada ao GP da Rússia, que foi cancelado devido ao conflito no leste europeu envolvendo a Ucrânia. Com isso, a temporada permanecerá com 22 etapas, a mesma quantidade de provas do ano passado. Catar e Singapura foram cogitadas para substituir a corrida que aconteceria em Soti, no dia 25 de setembro. O problema com uma prova em Losail é que o pequeno país no Oriente Médio já destina seus esforços para a realização da Copa do Mundo, que acontecerá em novembro, inclusive com toda a logística turística e hoteleira voltada à competição. No caso da cidade-estado ao sul da Ásia, que já tem marcada a etapa para o dia 2 de outubro, foi cogitada uma segunda corrida a ser disputada durante o dia. Mas o governo local inviabilizou a hipótese de manter as ruas fechadas por duas semanas seguidas. Já na Fórmula 2, que também correria na Rússia, a solução foi confirmar por Ricard nos dias 23 e 24 de junho, junto com a etapa francesa da Fórmula 1, mantendo assim seu calendário com 14 etapas. As recentes declarações de Sebastian Vettel a favor de causas ambientais caiu bem na Fórmula E, pelo menos para Thomas Chevrocher, diretor da DS Tetita. Na esteira do que o tetracampeão chamou de hipocrisia de defender métodos sustentáveis e se fazer o esporte a motor, enquanto ainda segue na categoria, Chevrocher convidou o piloto alemão para um teste no carro da equipe, campeã de pilotos da categoria de carros elétricos, em três oportunidades, mas que pode ficar sem seus dois pilotos para o próximo ano. Um deles, Jean-Henrique Verne, já está assinado com a Dragon. O outro, Antônio Félix da Costa, está quase certo na Porsche. Esse não é o primeiro convite que Vettel recebe após as recentes insinuações de aposentadoria da principal categoria de monopostos do planeta. Além do convite feito por Bob Reihau, que falamos no boletim de ontem, Gerhard Berger também manifestou o desejo de ver o piloto em um dos carros da DTM. O boletim Papo Veloz volta amanhã. Deixem seu like nos vídeos, compartilhem nosso conteúdo e inscrevam-se em nosso canal. Todo o nosso conteúdo também pode ser ouvido nas principais plataformas digitais ou assinando o nosso feed, is.gd barra programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Twitter. É só procurar por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau.